Olá, meu nome é Bruna Vasconcelos, sou personal trainer. A jornada para manter o corpo e a mente sadios depende dos seus bons hábitos. A importância do alongamento para o profissional de saúde em meio à pandemia é que ele tenha um bom dia de trabalho, iniciando o seu alongamento em casa, antes de trabalhar. E ao chegar em casa, ele alongue também para poder relaxar do dia cansativo que ele teve. A importância de alongar, alinhar e despertar o corpo antes de trabalhar é para que o seu corpo entenda que ele está saindo para a sua atividade do dia a dia. Uma dica que eu dou é esse primeiro alongamento. Logo em seguida, você vai colocar as mãos na cabeça e rodar um pouco a sua cabeça. Sempre fazendo dos dois lados para que alonguem os dois lados. E finalizando com a cabeça para baixo para alinhar toda a coluna. A segunda dica que eu vou dar para você é para alongar os membros inferiores, pois vocês como profissionais da área de saúde estão trabalhando por mais tempo. A primeira coisa que você vai fazer é descer até onde você conseguir tocar a sua mão. Subiu lentamente. Você vai colocar uma perna na frente e flexionar o outro joelho da outra perna. Descer devagar. Subiu, trocou a perna, faz o mesmo movimento. E finaliza o movimento. É muito importante que ao voltar para casa, você também relaxe, pois através do alongamento você consegue obter o equilíbrio mental. O exercício, você vai subir as mãos, respirando, desce, sobe. Depois você vai pegar um braço, dobrar, e com o outro você vai segurar e fazer o movimento. Sempre lembrando com a respiração e os olhos fechados. E finaliza o exercício embaixo. Bons hábitos são necessários para manter a mente e o corpo sadios. Cuide da sua saúde, cuide de você. Secretaria da Saúde. Governo do Estado.